Foi com o símbolo do Batman pintado na mão que o pequeno Raylan de 5 anos foi recepcionado pela equipe de pediatria do Eda. Ele junto da mãe dele estão aguardando para entrar na sala de cirurgia. O pequeno será submetido a um procedimento para retirada de 3 hérnias e também uma cirurgia de fimose. De início logo a gente não sabia, a gente desconfiava porque começou a inchar e a gente pensava que poderia ser qualquer outra coisa. Nunca que a gente imaginou que poderia ser hérnia. Só que aí logo em seguida a gente levou ele para consultar, fez exames e tudo que foi detectado. Só que logo depois também foi detectado que tinha do outro lado. E aí a gente foi fazendo exame, consultando e aí a médica mesmo, a doutora Priscila, que descobriu que tinha do umbigo. Desde que foi implantado no mês de março de 2018, o mutirão de cirurgias já atendeu a mais de 250 crianças. Nessa nova etapa as cirurgias são de hérnia inguinal, hérnia umbilical, testículo não descido, polidactília, hérnia supraumbilical, hérnia bilateral e fimose. Tivemos muito uma demanda espontânea, que nós tínhamos um planejamento de 160 consultas, nós tínhamos 220 consultas. Nós tínhamos um planejamento primeiro no projeto de fazer 40 cirurgias, nós tivemos que duplicar, até chegou a triplicar que nós fizemos fazer 120 cirurgias. Então a demanda espontânea, aquela demanda reprimida que nós tínhamos, aquela fila, não é que zeramos a fila, ainda continua alguém aguardando a consulta para uma oportunidade da cirurgia. Nós vamos fazer no total de 120 cirurgias pediátricas, esse final de semana, seja sábado e domingo, vamos fazer uma base de 30 cirurgias. E ainda tem mais um final de semana para completar o que nós acontecemos, que desde abril que nós estamos executando já essas cirurgias. O secretário de Estado de Saúde Florentino Neto, na oportunidade, visitou as instalações do Hospital Estadual de Seu Arco Verde e destacou a importância das cirurgias eletivas para a região dos 11 municípios litorâneos. Só hoje aqui no Hospital de Seu Arco Verde, nós já realizamos oito cirurgias pediátricas. São crianças que estavam numa fila de cirurgias e que nós estamos, assim, resolvendo este problema. Nós realizamos de cirurgias pediátricas aqui em regime de mutirão mais de 50, temos mais 40 para realizar e só hoje foram realizadas estas oito. O fato é que, assim, a gente diminui a espera por cirurgias. E os números, que hoje são 3.600, a cada dia nós conseguimos aumentar o número de atendimentos em regime de mutirão. Tornamos no estado do Piauí, isso é histórico, o mutirão de cirurgia uma realidade, uma realidade contínua. Não se para. No final de semana, nossos hospitais estão funcionando em regime de mutirão. Com o carinho da mãe, o Railan entrou na sala de cirurgia. E uma hora depois, mãe e filho saem do quarto. E agora para uma nova vida. E agora para uma nova vida.